Olá meus amigos aqui estamos hoje para mais um vídeo hoje com essa moeda do Oswaldo Cruz o nosso cientista, médico, bacteriologista, epidemiologista e sanitarista vou quase que enrolei a língua aqui mas aí está então o nosso Oswaldo Cruz Salve Moedas, essa é a primeira série de brasileiros ilustres, segunda emissão ali está a data que ele viveu, de 1872 a 1917 e aqui a casa da moeda do Rio de Janeiro não tem letra monetária o metal é cuproníquel, aqui estão as moedas deixa eu mostrar antes de continuar 750 gramas de cobre 250 de níquel, que é o cuproníquel 28 milímetros, a espessura da moeda 28 milímetros, 10 gramas, espessura 2.10 milímetros é uma moeda bem grossa é reverso da medalha, é medalha ela gira para os lados, ela gira ela gira assim onde é que está a câmera aqui elas giram assim como vocês podem ver o bordo dela é bem grosso esse lado aqui, ele é bem protegido ele tem esse bordo bem alto isso aqui existe para proteger essa parte de dentro ali então ela tem o bordo alto tem esse travessão aqui, ele protege mas o outro lado, infelizmente vocês estão vendo ali a moeda como está bonitinha parece o nariz aqui, a testa até parece a testa do Chuanza Negra aqui, o bigode, o queixo agora, a moeda pessoal antigamente não tinha esse negócio de guardar era difícil a pessoa que fazia isso guardar a moeda local individual, protegida não arrastar a moeda não limpar a moeda guardar a moeda intacta, original era muito difícil então o pessoal pegava e jogava lá no fundo da gaveta misturava com as outras moedas e pegava aquela moeda batia tudo uma na outra e acabava aqui gastava aí o que aconteceu com a moeda ficava assim certo? com o cabelo gasto cabelo gasto a testa o nariz a sobrancelha o bigode o queixo está vendo aí? então fica uma moeda ela tem isso aqui é difícil se você achar uma moeda tipo aquela lá da foto está vendo? bonitinha essas aqui todas elas estão bonitas de um lado mas do outro lado elas tem o desgaste vocês podem olhar a ponta do nariz o queixo a sobrancelha a sobrancelha a bigode elas estão gastas porque eram todas jogadas colocadas juntas aqui eu tenho mais um pouco tem mais um pouco lá está vendo o que eu estou fazendo aqui? estou com raiva porque o pessoal fazia isso agora a gente pega a moeda elas estão gastas certo? e aí o que acontece? então aqui vamos continuar aqui a superfície primeira classe superfície praticamente sem defeito de cunho quando elas foram feitas era uma belezinha 400 reais o pessoal do cruz olhando para a esquerda aqui a sigla de CB que está ali embaixo está vendo ali? CB é do Calmon Barreto Calmon Barreto de Sá Carvalho e reverso é Brasil data é do lado direito da palavra está vendo aqui? aqui Brasil data uns 400 reais ali embaixo e a data está ali no meio e o gravador Walter Toledo o WH que está por aí em algum lugar que agora eu não estou vendo ah, ali está vendo ali? WH aqui o WH então aí está vamos ver então agora os valores eu tenho dois catálogos aqui está vendo? o de cima e o de baixo o de cima é o Bentes que vem com todas essas informações uma beleza de catálogo aí está os valores dela 5 reais MVC 15 soberba flor de cunho 60 flor de cunho excepcional 150 essa aqui quem tem é rara pode mandar certificar que vai valer muito dinheiro eu fico feliz porque tem gente mandando certificar moedas do Brasil tem bastante moedas já certificadas e elas pegam um valorzinho bom então é isso aí esse aqui é tudo o mesmo valor está vendo? MVC soberba flor de cunho e flor de cunho excepcional esse outro aqui já tem outro valor está vendo? então elas todas todas está vendo? 12 30 100 só tem até a flor de cunho e ela começa mais alto está vendo? em vez de 5 é 12 em vez de 15 está 30 em vez de 60 está 100 então aí está o valor delas é todos iguais 12, 30 e 100 reais cada moeda dessa beleza? quem gostou curte compartilha dá um like e bola pra frente que tem mais vídeo vindo por aí valeu um abraço e bola e bola e bola e bola e bola e bola e bola